Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da Verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, o vosso príncipe. Enfim, Daniel vai receber a tão esperada revelação da palavra que envolvia um grande conflito. Como vimos no nosso estudo anterior, Daniel 10 trata-se de uma introdução ao capítulo 11. Em Daniel 10 é feita uma proposta. Em Daniel 11 esta proposta é apresentada. Nesta oportunidade eu gostaria de estudar com vocês Daniel 11, verso 1 e verso 2, o reino dos persas. O meu nome é Silberino Kiel, sou o fundador do IAG. Os eventos ocorridos em Daniel 11 estão intimamente relacionados a Daniel 8 e Daniel 9. Em Daniel 8, verso 14, foi dada a profecia dos 2.300 anos. Parte daquela profecia foi revelada a Daniel, especialmente em Daniel 9, quando foram exploradas as 70 semanas. Naturalmente, em Daniel 9, vocês se recordam, quem quiser pode ver o estudo, a parte 2 de Daniel 9, não foi apresentada toda a extensão dos 2.300 anos. Naturalmente, aqui no capítulo 11, isso acontece, pois Gabriel aqui não delineou somente os eventos relacionados ao povo judeu, mas traçou para Daniel os eventos até os últimos dias, até a volta de Jesus. Então, Daniel 11 é amplo no período que ele cobre de história. Eu gostaria de fazer um esboço para vocês, geral de Daniel 11. Seria interessante vocês anotarem esse esboço, porque são bloquinhos fechados que, de maneira mais didática, vai nos ajudar na compreensão do livro. Daniel 11, versículo 1 e versículo 2, vai falar sobre o reino dos medos e persas. Então, Daniel 11, 1 e 2, está ali de 539 até o ano 331. 539, quando Babilônia foi conquistada, 331, quando a Pérsia foi conquistada na famosa Batalha de Arbelas pelos gregos. Do versículo 3 ao 13, o reino da Grécia. Do 3 ao 13. Então, do versículo 3 ao 13, temos o período de história do ano 331 ao ano 168. Então, todos os eventos decorridos, desde o verso 3 ao 13, estão dentro desse período de tempo. 331 a 168. Daniel 11, 14 a 30. O surgimento e período de governo de Roma imperial, que vai do ano 168 antes de Cristo até o ano 538 depois de Cristo. Verso 14 a 30. Então, dentro do verso 14 a 30, o que temos de importante? Bom, temos o período intertestamentário, temos o nascimento, ministério e morte de João Batista, nascimento, batismo, ministério, morte de Jesus, o ministério dos apóstolos, temos o final das 70 semanas, temos o início do ministério apostólico, temos o ministério do apóstolo Paulo, todos estes eventos, ou agora, melhor dizendo, todo o Novo Testamento ocorre justamente dentro do período de Daniel 11, 14 a 30. todo o Novo Testamento, transbordando eventos anteriores e eventos subsequentes ao Novo Testamento. É importante, quando estudamos com isso em mente, por quê? Porque isto vai servir de limite. Então, eu não devo buscar encontrar a Grécia, nem a Medopérsia, ou o Roma Papal, dentro desse período, 14 a 30, 168 a 538, tá? Agora, Daniel 11, 31 a 39, o surgimento e período de atuação do papado, de 538 a 1798. Ah, Silberino, que interessante! Então, Apocalipse 2, Apocalipse 1, Apocalipse 11, Apocalipse 13, uma parte de Apocalipse 12 e outras partes mais estão dentro desse período de Daniel 11, 31 a 39? Exatamente. Porque Daniel 11, 31 a 39 marca um período de 1260 anos, de 538 a 1798. Então, todos os eventos em Apocalipse conectados a esse tempo profético também têm a sua origem aqui em Daniel 11, 31 a 39. Daniel 11, 40 a 45. Aqui nós temos os eventos finais até o decreto dominical. É a parte que ainda está no futuro e, naturalmente, alguns elementos do verso 40 em diante já aconteceram na nossa época, mas podemos dizer que vivemos neste período de Daniel 11, 40 em diante. Não na Daniel 12, 1, não. Porque Daniel 12, 1 já é o fechamento da porta da graça. Isso está no futuro, quando Miguel se levanta. Então, nós estamos em algum lugar de Daniel 11, 40 em diante, como vamos ver quando chegarmos nesses versículos. Então, esse é um esboço resumido do livro de Daniel e seria importante vocês anotarem e até memorizarem para facilitar a compreensão do assunto todo a partir destes blocos. Ok? Então, vamos lá. Daniel 11, 1. Só relembrando, vamos dar só esses dois versículos hoje. 11, 1 diz, eu. Quem? Eu. Eu preciso perguntar quem. E aí, muita gente vai dizer, eu quase posso ouvir, Daniel. Não. Não, Daniel. Eu, Gabriel. Profetas e Reis, na página 556, a irmã White diz, deixa eu ler na íntegra para vocês. Profetas e Reis, página 556. O reinado de Dario foi honrado por Deus. A ele, a Dario, foi enviado o anjo Gabriel para o animar e para o fortalecer. Então, quando diz aqui, eu, pois, no primeiro ano de Dario, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Eu, aqui, refere-se a Gabriel. Então, naturalmente, quem é que vai revelar a profecia de Daniel, capítulo 11, para Daniel? O próprio anjo Gabriel. Então, já sabemos quem foi o agente que Deus usou para transmitir todas as importantes informações de Daniel 11. O anjo Gabriel. Ok. Agora, precisamos entender algumas coisas aqui. Eu quero que você preste bastante atenção para não existir uma compreensão equivocada ou entender aquilo que eu não disse, mas entender com clareza o que vai ser apresentado. Em Daniel 11, verso 1, nós estamos nos dias de Dario. Mas, eu preciso que vocês se lembrem de um detalhe. Nós não estamos mais no período de Dario o medo. Nós estamos no período de Ciro o persa. Capítulo 10, verso 1. No terceiro ano de Ciro, ano 535. No primeiro ano de Dario, ano 539. Agora, olha o verso 2. E agora, te declararei a verdade. Eis que três reis, nós vamos ver já já. E agora, quando ele fala e agora, justamente ele volta ao presente em que ele estava tendo a visão, que seria o terceiro ano de Ciro, que seria o ano 535. Espero que não tenha ficado confuso. Eu quero repetir esse detalhe. Verso 1, nós estamos no ano 539, período em que a Babilônia foi conquistada. Ou seja, o verso 1 de Daniel está paralelo a capítulo 9, verso 1 de Daniel. Daniel, no primeiro ano de Dario, ou está paralelo a Daniel 6, onde fala, e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes e tal, ou seja, reorganizando o reino. Daniel 5, 31, e Dario, medo, ocupou o trono, sendo da idade de 62 anos. E profetas e reis 556, diz que ele reinou por dois anos, ou seja, de 539 a 537. Então, Daniel 11, verso 1, é simplesmente, a fim de fornecer algum contexto para Daniel, Gabriel menciona um fato passado. Ou seja, olha, Daniel, desde Dario eu estou aqui, ou seja, desde 539, nos últimos três anos, quatro anos, eu estou aqui, já trabalhando com o coração dos medos. Então, vamos retomar o raciocínio. Eu, no primeiro ano de Dario, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora, te declararei a verdade. E agora, quando? Voltamos, então, ao período de Ciro. Ok? Notem que, a partir de Daniel 11, verso 2, é que vai ser revelada a palavra que envolvia grande conflito. Embora, no capítulo 10, verso 1, diga, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra, Daniel. Mas essa palavra aqui ainda não havia sido revelada nesse momento. Naturalmente, porque Daniel escreveu depois que tinha já recebido a palavra. Ele escreveu o capítulo 10, 11 e possivelmente o 12. Mas, quando ele escreveu, os medos já não estavam mais no cenário. Daniel 9, verso 1, no primeiro ano de Dario, da linhagem de Açoeiro, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, 11, verso 1, eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, eles foram os primeiros a ascenderem ao trono, Daniel 5, 31, Dario, o Medo, ocupou o trono, sendo na idade de 62 anos. Mas, quando nós vamos para o capítulo 10, justamente, alguns anos depois do capítulo 9, porque o capítulo 9 foi no primeiro ano de Dario, ou seja, no ano 539. Nós vamos para o capítulo 10, nós estamos no terceiro ano de Ciro, o ano em que ele deu o primeiro decreto, no ano 535, diz, no terceiro ano de Ciro, o Persa, já não é mais o Medo. Capítulo 11, verso 1, ó, pois no primeiro ano de Dario, então, não pode ser o mesmo, por quê? Porque Dario, o Medo, já estava no passado de Ciro, o Persa. Capítulo 10, versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Notem que em Daniel 10, os Medos já estavam no passado, ainda no Daniel 10, 13, veio para ajudar-me e fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, Daniel, sim, esteve desde o período de Dario e permaneceu com os reis de quem? Da Pérsia. Daniel 11, 2, eis que agora te declarei a verdade, eis que ainda terão três reis sobre a Pérsia, ou seja, os Medos tinham ficado no passado. Então, estamos falando de um momento em que nós estamos para além do ano 535, Daniel 10, verso 1 em diante, e quando o capítulo 11, verso 1, apresenta no primeiro ano de Dario Medo, simplesmente está rememorando um fato passado. E quando ele diz aqui, e agora, Daniel 11, 2, e agora eu te declararei a verdade, isso indica que a palavra que envolvia grande conflito ainda não foi revelada. E ela vai ser revelada agora. Daniel 10, 1 diz que foi revelada a palavra que envolvia grande conflito. Daniel 11, 2 diz, e agora te declararei a verdade. E Daniel 10, 21 diz, mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da Verdade. Te declararei. O verbo declarar está no futuro. Então, nós estamos no capítulo 11, e vamos ver agora o que seria esta palavra que envolvia um grande conflito, a qual foi revelada ao profeta Daniel. e esta palavra que envolvia um grande conflito e de fato foi muito própria a tradução de Daniel 10, 1, porque Daniel 11, simplesmente o tema seria o conflito entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Muito próprio, porque nós vamos ver constantemente o Reino do Norte combatendo contra o Reino do Sul e o Reino do Sul combatendo contra o Reino do Norte. Vamos lá, Daniel 11, verso 1 agora, em diante. Eu, pois, no primeiro ano de Dario o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora, voltamos para o presente da visão, presente cronológico, os dias de Ciro, e agora te declararei a verdade. Então, vamos ver o que tanto Daniel ansiava saber e que o anjo revelaria. Eis que ainda três reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas. mais do que todos e tornando-se forte, por suas riquezas suscitará todos contra o reino da Grécia. Ok, o texto diz que três reis ainda estariam na Pérsia e depois um quarto também surgiria com mais destaque do que esses três. Ah, então alguém pode falar. Então, os quatro seriam Ciro, Cambizes, o filho de Ciro, o falso Esmerdes, o Galmata, que nós vamos falar, e Darío II. E aí, nós vamos ver que não vai corroborar bem. Por quê? Porque o quarto, o texto diz que acumularia grandes riquezas e suscitaria todos contra o reino da Grécia. Darío não foi o líder da Pérsia mais rico? Existiram outros com mais riquezas. e muito menos ele nunca empreendeu batalha contra os persas. Então, naturalmente, esse quarto não pode ser Darío. Ok? Agora, então, como seria a forma correta de entender esse versículo? Eis que ainda três reis estarão. Ciro não é contado aqui, porque Ciro era quem estava em vigência. E o profeta falou, olha, mais três reis estarão na Pérsia. E aí sim, quais seriam os outros três somando um quarto? Cambizes, o filho de Ciro, o falso Esmerdes, Darío II, o persa, não o medo, e Xerxes Assuero, o Xerxes da Esther, o Xerxes que foi o mais rico monarca persa. E é este mesmo, Xerxes, que a história abundantemente afirma que planejou batalhas contra os gregos e foi derrotado. e assim criou então uma insatisfação entre gregos e persas que culminou então na derrota dos persas em 331 na Batalha de Arbelas por parte dos gregos. Então, estes são os quatro reis que surgiriam na Pérsia. Cambizes, Falses Merdes, Darío II e o Xerxes Assuero da Esther. E vamos então falar um pouquinho sobre cada um deles para entender o porquê que Daniel disse que haveria um grande conflito a ser revelado, então precisamos entender esse grande conflito em todos os elementos apresentados, não somente nos elementos mais claros que vão se destacar um pouco mais no personagem Reino do Sul e Reino do Norte. Então me acompanhe. Bom, Daniel 11, 2 diz, e agora te declararei a verdade. Eis que ainda três reis. Agora, no período em que ele declara agora foi o ano 535, período em que o monarca Ciro ainda reinava. Ciro estava em iminência de proclamar um decreto no qual daria-se permissão através de uma emenda política para Israel retornar, ou melhor dito, Judá retornar para Jerusalém. Então Ciro foi quem deu o primeiro decreto de liberação para os judeus retornarem a Jerusalém. Não só deu o decreto, mas quando soube por parte de Daniel que havia uma profecia que indicava o seu nome como libertador de Judá, ele ficou profundamente tocado. Como está lá em Isaías 44, 45, que vai falar sobre Ciro, o meu ungido, o meu pastor. Então Ciro atuou do ano 537 ao ano 530. No ano 530 ele veio a falecer. E aí sim começamos a contagem dos quatro persas que sucederiam a Ciro. O primeiro foi Cambizes. Cambizes era o filho de Ciro. Cambizes fez muitas proezas de fato à semelhança do seu pai, mas empreendeu mais batalhas fora do que ficar restrito propriamente dito na sede do seu governo. Então Cambizes teve um período relativamente curto também de reinado. Ele esteve reinando do ano 530 ao ano 522. Verdade sobre os anjos na página 145 vai falar isso, que Cambizes o filho de Ciro reinou por sete anos e ele morreu em batalha no Egito. Então o primeiro dos quatro faleceu. E aí entra em cena então o segundo, aquele que ficara conhecido na história como falso Esmerdes. Mas por que falso Esmerdes? Na verdade Esmerdes era o filho de Cambizes e neto de Ciro. Então quando Gálmata que era um mago ficou sabendo que Cambizes havia morrido em batalha prontamente ele assassinou o filho de Cambizes Esmerdes foi até uma região longínqua da sede do império proclamou-se rei alegando ser ele Cambizes e todos esse príncipe era não era conhecido hoje não é como a televisão hoje que tira foto e aparece lá então muitos não sabiam a fisionomia não conheciam quem era o filho de Ciro de Cambizes então falso Esmerdes falou eu sou Cambizes e proclamou-se rei e várias pessoas o aclamaram rei ok então ele ele reinou durante sete meses foi tempo o suficiente para que vocês podem ler em Esdras capítulo 4 para ele emitir um decreto de proibição de Israel reconstruir Judá em Esdras 1 do verso 1 a 3 vocês vão perceber que ali tem o decreto de Ciro dando toda a liberdade para Israel para Judá melhor dizendo reconstruir Jerusalém aí no capítulo 2 de Esdras tem a lista daqueles que voltaram 42 mil e poucos judeus no capítulo 3 tem ali já vai começar a falar sobre a construção do templo no ano 533 34 dois anos após o regresso para Judá eles começaram a construir e aí no ano 522 quando esse falso Esmerdes que na verdade era um mago chamado Gálmata começou a reinar os samaritanos enviaram carta para este novo rei falso Esmerdes e ele então proibiu a construção do templo a reconstrução e este homem reinou somente 7 meses por quê? porque Daril que era um parente próximo de Ciro soube da trama e soube do engano aí o que ele fez eles mataram falsos Esmerdes que era Gálmata que tinha assassinado verdadeiros Esmerdes que era filho de Cambizes e ele foi aclamado rei da Pérsia isso no mesmo ano de 522 e isso está registrado em Esdras capítulo 4 vocês podem ler lá então ele começou a sua gestão no império persa e no capítulo 5 Deus então levanta Zacarias e o profeta Ageu isto no ano 520 no segundo ano do reinado dos Medos vocês podem ver Zacarias 1 verso 1 e 2 e 3 e Ageu 1 verso 1 e 2 também vai falar no segundo ano de Daril o Daril ali é o Daril segundo o persa não é o Daril primeiro o Medo o Daril primeiro o Medo morreu no ano 537 Daniel 9 e 1 Daril o Medo nós estamos falando agora do Daril o persa que está aí algumas gerações após Daril segundo veio o Falsis Merdes veio o Cambizes veio o Ciro aí que veio Daril primeiro então esse Daril é o persa então lá em Ageu 1 verso 1 e 2 Zacarias 1 2 e 3 por ali nesses versos vai dizer que foi no segundo ano de Daril que eles começaram a profetizar Esdras capítulo 5 verso 1 diz e sobre a influência do ministério de Ageu e Zacarias o trabalho avançava então no ano 520 Deus levantou esses dois homens Ageu e Zacarias para animar o povo e isso aconteceu durante a gestão do rei do monarca Medo do monarca persa Daril o que é que eles fizeram nesse período vocês podem ler em Esdras 5 escreveram uma carta no ano 520 para Daril Daril há muito tempo atrás um grande monarca persa chamado Ciro emitiu um decreto no qual ele dizia que teríamos o direito de reconstruir nossa cidade o nosso templo e tudo mais e Daril conhecendo bem a lei dos medos e persas que não é revogável ou seja é irrevogável mandou buscar nos registros em Babilônia e encontrou o decreto na sua forma escrita por Ciro então ele revalidou o decreto no ano 520 então Daril segundo no ano 520 revalidou o decreto vocês podem ver isso em Esdras capítulo 6 e foi nesse período então que se concluiu a reconstrução do templo no ano 516 ok então esses foram os três primeiros aqui mencionados eis que ainda três reis estarão na Pérsia Cambizes o Falsis Merdes e Daril segundo e o quarto o quarto o que? o quarto rei persa acumulará grandes riquezas mais do que todos e tornando-se forte por suas riquezas suscitará a todos contra o rei da Grécia bom esse quarto aqui é o mesmo Xerxes Açoeiro dos dias de Esther ele foi extremamente rico era um homem que tinha grandiosas posses e justamente este rei aqui está antes de Arthar Xerxes que deu o decreto de 457 que já nos conecta com Neemias e com a parte final do ministério de Esdras então o capítulo 6 e 7 de Esdras temos o livro de Esther no capítulo 6 e 7 de Esdras temos uma lacuna um hiato de mais de 80 anos então tem o capítulo 1 de Esdras Ciro que foi até o ano 530 temos o capítulo 2, 3 que está dentro desse período aí depois vem Esmerdes que vai do ano 530 ao ano 522 depois vem o Faustes Médios ainda no 522 e depois vem o Dario II que vai Dario foi até 486 terminando o período de Dario em 486 522 a 486 vem então o Xerxes Açoeiro o Xerxes de Esther que foi de 486 a 465 então esse Xerxes Açoeiro justamente está entre o capítulo 6 e 7 de Esdras o capítulo 6 de Esdras termina com o reinado de Dario o persa vem o reinado de Xerxes Açoeiro Xerxes de Esther vem a história de Esther conclui-se a história de Esther ou do livro de Esther em 465 e aí temos então o Artaxerxes que foi do ano 465 em diante e justamente cobrindo o período em que ele deu o terceiro e mais completo decreto cuja permitiu a nação judaica voltar a ter uma identidade como nação ele não é mencionado aqui em Daniel 11 dentro do versículo 2 a lista para no quarto por quê? porque o quarto é que foi preponderante na intriga que existiu entre os gregos e os medos que culminou no ano 331 na derrota dos persas por parte dos gregos retomando o pensamento então entre o capítulo 6 e 7 de Esdras temos a história de Esther terminando a história de Esther vem o capítulo 7 de Esdras que segue até o final e depois conecta-se com a história de Neemias então na verdade deveria ser assim Esdras 1 a 6 Esdras até o final do livro e aí sim entrar no livro de Neemias então Neemias na verdade vem depois de Esther e a parte final do livro de Esdras está em paralelo também com o livro de Neemias porque Neemias e Esdras chegaram a atuar juntos ok? deixa eu ler para vocês um texto este texto vem do livro do Urias Smith comentando Daniel eu não sei a referência que eu esqueci de colocar mas eu posso ver depois para vocês imagina assim o texto de Urias Smith nessa parte ele foi na parte histórica ele é muito bom só ressaltando aqui o único equívoco que Smith cometeu isso na minha visão e também de outros foi aplicar a terra gloriosa à Turquia e o rei do norte aos muçulmanos no mais o livro dele é maravilhoso diz assim este o quarto que nós sabemos ser Xerxes Açoeiro agitou outras nações contra a Grécia e ele próprio convocou as suas ordens sobre suas ordens um exército sobremaneira numeroso seguindo o número de 5.283.223 homens vindo do oriente e do ocidente além destes mais 300 mil mais 300 mil compareceram no campo chegando assim ao fabuloso número de 5.500.000 de soldados mesmo assim com este poderoso exército ele fracassou em seu empreendimento contra os gregos nós sabemos muito bem a fama dos gregos eles eram poderosíssimos guerreiros mesmo com um número tão grande de soldados naturalmente muitas vezes quando se mobilizava exércitos tão grandes muitos eram inexperientes mesmo com um exército tão grande os persas não puderam prevalecer é claro que não foi nesse período que eles perderam a hegemonia não foi nesse período passaram-se os anos continuaram-se as intrigas até que no ano 331 os gregos decidiram então subjulgar os medos e aí aconteceu a famosa batalha de Arbelas então sob a liderança de Alexandre o Grande Alexandre Magno os persas foram enfim subjulgados e aí foi o momento que Gabriel também saiu porque o texto diz que e eu permanecerei ali até o vir o rei da Grécia Alexandre o Grande então em 331 biblicamente falando Gabriel deixou o império persa porque foi conquistado se tornou jurisdição grega bom espero que tenha ficado claro espero que vocês possam ter tido uma compreensão adequada do que foi falado talvez seria interessante talvez ver mais de uma vez para assimilar bem as informações esse vai e vem de informações mas é muito importante entendermos a introdução e as primeiras partes do livro a fim de entendermos bem o corpo e o epílogo do livro que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês vamos avançar juntos estamos agora avançando para o final deste maravilhoso livro Daniel 11 será abordado em mais quantas palestras deixa eu ver aqui na minha nota serão ainda mais uma, duas, três quatro palestras para Daniel 11 e depois uma para Daniel 12 então em mais cinco palestras estaremos fechando o seminário do livro de Daniel verso a verso claro que muito mais coisas poderiam ser ditas poderia se esmiuçar muito mais mas cremos também que o Espírito Santo é quem faz esse trabalho mais meticuloso o nosso é somente fornecer alguma orientação ao norte que Deus possa abençoar a cada um de vocês e até o nosso próximo encontro tchau 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 tchau